Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Agora é uma história trazida pela Deise Medeiros. Olha que interessante também. Ela contou que a pessoa estava muito endividada, com bastante atrapalhação na vida financeira, mas que ela foi estimulando a que guardasse, nem que fosse um pouquinho. E a pessoa, a cliente, começou a guardar e meio que destinou, deu um nome, um objetivo para aquele dinheirinho que ela estava guardando, que foi, sabe qual? Pagar o gás. Mas isso significa que quando o gás ia acabando, ela se desesperava antes, porque não tinha dinheiro e sem gás não ia conseguir cozinhar, ia ficar sem comida, ia gastar mais ainda se tivesse que comprar fora. Bom, então, quando ela começou a fazer, em paralelo com o movimento de se reorganizar financeiramente, mas quando ela começou a guardar um dinheiro regularmente, por pouco que fosse, mas que acabava sendo o suficiente para pagar o gás, quando estava na hora de trocar, isso também trouxe uma grande tranquilidade. Uma coisa de pensar, ai, não vou passar aquele sufoco, sair no corre para conseguir o dinheiro do gás. Mas, eu já tenho ele aqui. Então, isso pode fazer a diferença para a vida mental da pessoa. Isso significa que pode ser muito, muito bom, porque ela fica mais tranquila e pode se organizar melhor dali para frente.